Foi registrado ontem na BR-474 um acidente envolvendo três veículos, um carro, uma motocicleta e um caminhão. Três pessoas ficaram feridas e segundo a polícia a imprudência provocou a colisão. Uma ultrapassagem indevida provocou o acidente registrado no final da tarde de ontem na BR-474 na Serra de Acesso à Piedade de Caratinga. A colisão envolveu três veículos, um caminhão, uma motocicleta e um veículo de passeio. Imprudência que gera sérias consequências, conforme destacou o policial militar rodoviário Sargento Cleider. Pelo que nós buscamos dos condutores, eles tentaram fazer uma ultrapassagem a um local não permitido. A faixa é contínua, é um local não permitido. Tanto o Fiat Uno como a motocicleta tentaram ultrapassar o caminhão. Conforme apurado, o condutor da moto Placa de Embé de Minas, Soleni Pedro da Silva, de 31 anos, não era habilitado e levava na garupa da moto Marciliana Viana Pinto Faria, de 38 anos. Ambos sofreram ferimentos mais graves após colidirem contra o para-choque do caminhão Placa de Inhapim e foram socorridos por terceiros. O condutor do Fiat Uno, Matheus Paula Silva, de 22 anos, também se machucou e foi encaminhado ao PAN por um condutor que passava pelo local no momento do acidente. O veículo chegou a invadir a contramão e colidiu contra um barranco no acostamento da pista. Assim que nós fomos acionados pelo Copom de Caratinga, nós deslocamos imediatamente para cá porque nós tínhamos informação que havia um carro atravessado na pista e as vítimas já haviam sido socorridas ao ponto de atendimento. Graças a Deus foram só ferimentos, as vítimas foram só de ferimentos, mas um local que tem uma ribanceira do lado direito da pista aqui, poderia ter causado alguma coisa mais ruim. Então eu peço aos motoristas que tenham mais atenção e não fazer ultrapassagem em local proibido, em local que não tenha visão ideal para ser feita a ultrapassagem. O motorista do caminhão Antônio Fernandes, de 48 anos, morador de Caratinga, nada sofreu. A pista foi devidamente sinalizada até a retirada dos veículos.